Eu não sei o que eu fiz pra merecer Uma galinha O que eu dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Dança aqui vocês dois! O meu coração queria ir ao meu lado Você queria ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz sentar Assim o meu coração já estava acostumado Nenhuma ilusão Tinha sido mal guardado Você se transformou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz sentar Assim Você é quem me faz sentar Você é quem me faz sentar